Olá, olá gente, é Cups, na verdade não é melhor, né? Meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar um pouco sobre o Black Bear e eu quero que vocês tirem todas as dúvidas que vocês têm dele porque vi muita biografia errada dele, então hoje eu quero esclarecer tudo Quero que vocês fiquem craque porque essa semana ele vem para o Brasil dia 15 Rio de Janeiro e 16 São Paulo Curitiba que estava marcado dia 14 a gente não sabe se foi realmente cancelado a MCA tinha confirmado o cancelamento dele mas enfim, fiquem craques porque essa semana o Black Bear está aqui e eu quero que vocês aproveitem muito, 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 muito é uma notícia muito ruim porque eu sou dona da Black Bear Brasil e eu ia fazer uma entrevista com o Black Bear e eu ia em Curitiba e Curitiba foi cancelado, não foi, não sei enfim, eu não vou mais poder ir nos shows não tenho condições de ir em São Paulo ou Rio de Janeiro porque passagem é cara, eu não tenho condições e minha entrevista com o Black Bear foi cancelada eu fico muito, 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 muito mal com isso porque eu tinha feito um vídeo para vocês a biografia dizendo o que eu ia fazer, eu tive que deletar eu tive que fazer tudo não parece que eu tomo, mas eu tomo uma cacete porque eu queria muito, era um sonho meu porque eu, cara, criei a Black Bear Brasil em 2013 então desde 2013 eu estou lá batalhando correndo coisas do Black Bear para vocês postando novidades, tentando postar porque me deu uma correria, não consegui ficar 100% na página e é só eu mas enfim, gente aproveita o show por mim e faça o bonito faça um vídeo e depois manda para o Black Bear Brasil que eu vou postar com todo carinho o vídeo de vocês e a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam sobre o Black Bear é a pronúncia não é Black Bear, Black Bear não sei lá como é que vocês falam mas eu vejo muita gente falando Black Bear e Bear é errado porque Bear é cerveja não é cerveja preta, é urso então é Black Bear Black Bear vamos ver o que interessa Black Bear, como vocês não devem saber, né é Matthew Tiny Musto nasceu dia 27 de novembro de 1990 esse ano ele vai fazer 28 aninhos, gente então, ó enfim ele nasceu em Daytona Beach, na Flórida do seu pai biológico ele sofreu um certo perrengue assim na infância porque o pai dele biológico era viciado em heroína e abandonou a mãe dele com o irmão dele mais novo pra criar ou se ninguém lembra é o Thomas é o TJ, gente é Thomas mãe dele biológico se chama Lisa Musto não tem muita foto com ela aqui depois diz que ele foi criado pelo padrasto depois que a mãe dele achou um outro marido e esse padrasto ele trabalhava numa indústria de crustáceos de leis de barcos é uma coisa bem estranha que eu ouvi mas a mãe dele também trabalhava como secretária e eles tiveram muita dificuldade porque eles começaram a se sustentar com tíquetes de alimentação ele sempre foi atraído pela música desde pequeno e ele sempre queria ser músico tanto que ele tinha um amigo que tinha uma bateria e ficavam dias e dias tocando a fio a bateria e nisso com 6 anos ele ganhou o primeiro violão dele e não demorou muito pra ele depois de um tempo, né começar o fanacismo pro Blink gente, quem nunca Blink, porque a banda dele era lá punk, né mostrou Blink pra eles outra banda chamada New Found Glory e Catchy 22 duas bandas que eu não conheço mas enfim, são umas bandas muito florescedoras pro Black Bear pelos 11 anos o Black Bear começou a montar a sua banda de punk e pra quem não sabe ou ninguém nunca ouviu se chama Polaroid enfim, era uma banda independente tanto que eles gravaram a primeira música e botaram no MySpace em 2006 aí o fã nome foi lá e divulgou e daí depois eles foram contratados por uma gravadora chamada esse nome que eu vou botar na tela porque eu não faço a mínima ideia como se fala porque o meu inglês não é bom e eles lançaram uma demo a primeira da banda que se chama The Cur e logo em seguida eles lançaram um EP chamado Inside and Out e um outro álbum em seguida Pain in the Town e eles tocaram em festivais e até que eles foram bem ouvidinhos só que não deu certo, gente cada um queria seu caminho depois daí em 2008 o Black Bear tipo, meu cara, não quero banda quero ser carreira solo ele foi carreira solo com Matt Mosto aí, né, gente o Matt, né para os íntimos Matheus ou Teteu que bosta, não nosso querido Matt ele lançou o EP chamado Bringness em 2008 ele enviou esse EP para uma indústria para chamar a atenção de quem? Ninho ou Ninho não sei como vocês falam mas eu sempre falei Ninho que convidou ele para ir à Atlanta para poder produzir algumas músicas no estúdio só que o Ninho, ele ofereceu um contrato e o Matt não ficou satisfeito e voltou para casa esquece esquece Ninho não gostei do teu contrato cara, eu vou voltar para casa e isso enfim, voltou para casa então o carinha lá da Warner Music o Mike Harrell não sei como se fala seu sobrenome moço então me desculpa vou botar na tela ligou para Matt lá de Los Angeles falando oferecendo um trabalho e Matt acabou indo para Los Angeles e assinou lançando sua primeira repressa chamada Contrast que foi lançada em 2009 e em seguida em 2010 lançou o EP Exposer E nesse mesmo ano ele lançou a música com o Tyler Carter que antigamente era o seu melhor amigo e lançaram a música de final de ano I Hate Holidays e para quem não saiba o Tyler era o melhor amigo do Black Bear e tem uma fofoquinha sobre ele que no final do vídeo eu vou falar e espero que você fique até o final do vídeo para olhar não vale pular em 2011 ele lançou o EP The Year of Black Bear era o ano que ele queria ele cansou de ser Matt Musto ele queria outra coisa para ele Matt Musto não sei como vocês falam também eu falo desse jeito em 2012 ele falou pronto chega Black Bear vou lançar o primeiro EP e ele lançou o primeiro EP chamado Fraud Play foi dia 20 de abril e seguiu logo em seguida em 2013 com um mixtape chamado Sex que tem milhares de participações e para mim é um dos meus álbuns preferidos porque gente além de ter mais 20 músicas acho que tem 24 não tenho certeza eu vou corrigir no vídeo porque nem eu lembro desculpa para mim é um dos melhores que tem e foi lançado dia 31 de outubro de 2012 não em 2013 eu falei errado perdão e logo e ainda em 2012 falando em 2012 ainda para quem não sabe Black Bear ele co-escreveu a música do Justin Bieber Justin Bieber chamada Boyfriend para quem não sabe quem não sabe é um orgulho imenso falar isso o Black Bear escreveu essa música enfim ele co-escreveu essa música e ele mudou um trecho porque ia ser um trecho bem estranho em vez de como é que é o trecho If I Was A Boyfriend em vez de essa frase ia ser Inside Inside of her bedroom no one wants to know Inside of her bedroom no one has to know aí eles ficam tipo puta que pariu isso não tem nada a ver ainda bem que eles mudaram para a frase original porque ia estar uma merda enfim e essa música foi um grande avanço para o Black Bear como produtor e ficou em segundo na Billboard Hot 100 e foi certificada seis vezes como platina e teve mais premiações dela por isso voltando para os álbuns eu vou falar a ordem aqui primeiro álbum For Play em 2012 logo em seguida The Sex The Mixtape The Afterglow Dead Dead Roses Help Cash Mary Nose Drink Blush Digital Drug Love e Cyber Sex e agora Anonymous é muita música é muito álbum e tem muita música que o Black Bear não salta em EP ele salta só tipo jogadinho como Nila como outras músicas enfim em seguida quando foi lançado Dead Rose foi lançada a música I Don't Fucking Care que foi uma das músicas que foi muito impulso para o Black Bear ficou nas paradas do hit ficou em 14º no hit lá dos Estados Unidos de RB para quem não sabe o estilo musical do Black Bear é RB não é hip hop não é pop não é rap não é nenhum das caramba toda é RB e ele conseguiu também ganhar um certificado de platino com essa música sabemos que Black Bear além de escrever a música para o Justin Bieber ele também escreveu a música para o Nick Jonas em 2014 ele co-escreveu a música Nup que produziu e também produziu três músicas para Jim Eise incluindo aquele que ele escreveu e participou de umas músicas dele também em seguida também ele co-escreveu e co-produziu duas músicas para Tokyo Police Club também como ele co-escreveu e participou na produção de vários artistas como Tyler Carter Motson Wood Allen Kylie que eu não sei seu nome o sobrenome perdão Olivia O'Brien Roy James Travis Mill She's Mar Charles Clark Link Park temos Link Park gente Mike Shinoda ele também produziu e também ele lançou uma música com o Mike que é o carinha do Link Park o Big Time Rush ele também co-escreveu ele produziu a música aquela Window Window alguma coisa Window Down Window Down acho que é Window Down o nome da música ele produziu essa música também em 2016 aconteceu um baque com Black Bear como vocês sabem que é a época lá do Digital Drug Line em 2016 ele acordou com uma baita uma dor no estômago com um refluxo ácido com muitas dores e cada vez cada vez ao longo do dia ficava cada vez pior nossa cada enfim vocês entenderam e nisso teve um colapso no seu armazém e ele começou a vomitar muito sangue e nisso ele foi levado às preces para o hospital e ele foi internado e diagnosticado com pâncreas adite necrosante ou seja o seu pâncreas estava podrecendo foi nisso que ele ficou mal pra caramba todo mundo viu que ele ficou mega magro que o Black Bear era bem gordinho bem fofinho ele ficou bem magrinho todo murchinho enfim e isso era dado pancreatite necrosante isso foi dado pelo excesso de álcool e drogas que ele ingeria e isso matou seu pâncreas ou seja gente não usem álcool e drogas fiz pro Ed mentira eu não fiz pro Ed e daí enfim ele ficou quase um ano internado ninguém imagina mas era um estado bem crítico e com isso ele nesse tempo ele escreveu o álbum Digital Drug Lord e falava um pouco algumas músicas que se você pegar puxa pra aqui puxa pra cá tem um pouquinho de uma experiência dele assim fala um pouquinho meio enfim em 2017 em abril ele lança o seu hit mais fodástico que é Dora e Me quem não conhece Dora e Me quem não conhece foi o hit no número 7 nas paradas de Yaree B e ficou em 14 na Billboard 200 200 200? foi mal e também quem participou tem a música original Dora e Me Isso é o Black Bear e também tem a música com o Gooch Mane que inclusive tem o clipe com ele que a música original é só o Black Bear pra quem não sabe e da onde veio essa música? ele tweetou ele tweetou um pedaço da letra e nisso foi o tweet que ele mais ganhou RT e like e resposta e ele quis meu cara eu vou fazer uma música com isso bem doido mas enfim fez a música ele tinha tweetado Dora e Me Fasso Fucked Down With You e teve mais de 100 mil RTs gente é coisa pra caramba enfim Cybersex o outro álbum dele o penúltimo álbum o último álbum dele agora vai vir o anônimo mas por enquanto é o último álbum dele que tá lançado agora teve músicas como Playboy Shit que teve a participação de Lila Aron e o clipe foi lançado no Pond Room na verdade vários clipes do Black Bear tem um pouquinho um pouquinho de clipe lançado no Pond Room Pond Room é um site de pornografia menores de 18 anos não pode assistir enfim muitos clipes ele lança lá bem adoidado agora vou falar um pouquinho da curiosidade do Black Bear o Black Bear tem uma, duas, três quatro irmãos um se chama James outro se chama Riley esse Riley é só para o pai de pai porque o pai dele era casado com uma moça chamada Kim eles se separaram agora o pai dele tá solteiro também olha, solteiro não solteiro gente o TJ, o Black Bear é o pai escolhem quem vocês querem credo né mas enfim tem o TJ tem a Jade Riley Jade o TJ e o James ele tem quatro irmãozinhos o Black Bear é mais óbvio é o mais velho é o Black Bear o TJ se não me engano o James a Jade e a Riley a mãe dele se chama Lizzie Musto e o pai dele se chama Tom Musto essas são as familiares mas algumas outras curiosidades são é que o Black Bear ele ia lançar uma participação com a Rihanna ele tava todo empolgado e se não me engano ele publicou isso no Snapchat dele ou no Instagram eu não lembro qual rede social foi isso e tava muito ansioso tanto que ele foi pra Paris pra falar com ela produzir e etc só que a só que a Rihanna não gostou que ele tinha publicado obrigada tinha publicado e falado sobre isso e então ela cancelou tudo não teve mais participação não vai ter mais músculo não vai ter mais nada nem produção enfim o Black Bear claramente ficou muito chateado com isso mas ele entendeu ela ele viu que ele fez uma baita e uma cagada mas ele falou espero muito que ela ouça essa música que eu fiz porque ela vai ser muito boa é muito boa e vai ter muito sucesso ou seja hashtag Rihanna perdoa o Bear pelo amor de Deus porque eu queria muito ouvir essa música e eu não vou poder ouvir e outro bafo com o Tyler Carter que eu ia falar pra vocês Tyler Carter era o melhor amigo do Black Bear e na época que eles eram melhores amigos ele era casado com a Nilo era a esposa casado não ele era noivo da Nilo nisso Dora Emi foi escrita para Nilo pra quem não sabe não foi pra Bella não foi pra não foi pra Cid foi pra pra Nilo a ex-esposa dele que traiu o Black Bear com o melhor amigo dele que é o Tyler Carter sim gente ela traiu ele com o melhor amigo inclusive o Black Bear ficou detonado foi na época do The Afterglow inclusive muitas músicas do álbum The Afterglow foi escritas para Nilo e nessa época que ele lançou The Afterglow ele saiu em turnê com o Travis Mills que era a turnê All I Wanna Do que é do próprio Travis que foi pelos Estados Unidos eu acho que pelo Canadá também chegou a passar e nessa época ele tava muito detonado foi onde ele começou a beber horrores ele ia pro show alcoolizado a performance no show dele era muito ruim realmente era muito ruim dá uma diferença enorme se vocês conseguirem achar o vídeo ou até mesmo eu coloco aqui na descrição você vê a comparação de antigamente como agora mil vezes agora sabe foi onde ele conseguiu a pancreatite e necrosante porque ele abusou muito do álcool e sim a Nilo na música ele falou os sons da minha ouvidos da minha Range Rover o povo quebrando a Nilo na época ela pediu emprestado o carro do Black Bear e ela bateu com o carro e deu perda total ou seja Dora Mi é muito pra Nilo eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se ajude dando um likezinho se inscreva compartilha pros amiguinhos e antes de mais nada eu quero que peça de uma ajudinha pra vocês não tem muito a ver mas agora tem um pouquinho né o Black Bear lançou agora tá todo fitness com o Cesar que é aquele amiguinho dele inclusive o povo tá achando que eles dois estão de casa mas não sei vocês que me falam depois nos comentários ele lançou o Instagram Bear Grand Fit inclusive ele tá todo fit etc inclusive este monstro que eu vou pedir pra vocês que se inscrevam no canal dele e ajudem dá uma ajudinha nele está tentando fazer uma competição com o Black Bear pra fazer enfim competição de fitness né gente eu sou fatness eu não tenho nada de fitness então você ajuda no canal dele dá uma focinha faz o Bear tentar achar uma tentar dar uma atençãozinha pra ele a gente tá tentando ir em contato com o Bear ele chegou até a responder só que depois o novo teve mais retorno então dá uma ajudinha dá uma força no canal dele enfim eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se tem alguma coisa que não ficou clara eu espero que vocês comentem e peçam pra mim nem que façam outro vídeo a Gabriela ficou uma merda faz de novo porque não entende bosta nenhuma que tu falou enfim esse foi um pouquinho da biografia do Black porque ele tem muita história tem muita coisa pra se falar se você quiser um segundo vídeo só pedir então beijo até a próxima